Tudo a dor. Quem vê seu Raimundo assim, ativo, nem imagina que aos 35 anos de idade, ele enfrentava sessões de hemodiálise até conseguir um rim que o devolveria à saúde. Tomo meus medicamentos, faço minha educação física, o meu trabalho do dia a dia. Eu levo a vida normal. De 5 anos para cá, o Piauí conseguiu dar um salto no número de captações e transplantes de rim e córneas. Os únicos que hoje são realizados no estado. Em 2008, foram apenas 37 transplantes de córneas e 6 de rim. Em 2012, passou para 165 de córneas e 17 de rim. Mas ainda é um desafio conseguir doadores de múltiplos órgãos, que vão servir para pacientes em outros estados. O último caso ocorreu nesta semana. Uma mulher de 54 anos morreu em decorrência de um aneurisma cerebral. Com a autorização da família, os médicos conseguiram captar rims, córneas e fígado. Mas, apesar do aumento no número de doações de múltiplos órgãos, o Piauí ainda precisa avançar muito. A média anual é de 3 captações desse tipo para cada grupo de 1 milhão de habitantes. Quando a média nacional chega a 10 captações para cada grupo de 1 milhão. Para a captação ser realizada, é necessária a autorização da família. Mas é essa sensibilização o grande entrave para salvar a vida de quem depende de um doador. Esse é um entrave que a gente tem. Outras pessoas negam a doação porque não querem que seja feita alguma cirurgia no paciente, sejam deixadas de cicatriz, alguma cicatriz no paciente, que é apenas uma cicatriz cirúrgica, coberta, o corpo fica praticamente... Obrigado.